As obras que vão ter lugar na Rua do Saco pretendem melhorar a acessibilidade, tanto para peões como para automóveis. Trata-se de largar passeios e indicar com lajetas diferenciadas a zona de atravessamento. E vamos também dotar esta zona de lixo no subsolo, ecoponto no subsolo aliás, e mais zona de testar com cadeiras e mesa e algumas árvores naquilo que hoje é a entrada para a Biblioteca de São Lázaro, que não está muito ordenada. Serão feitas pela Câmara Municipal de Lisboa. Nós temos sempre conhecimento também para podermos informar as pessoas, uma vez que estamos mais perto da população, mas não são da competência da Junta de Freguesia.